Vou começar pela pergunta do Maurício Campos, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul Então ele está perguntando como que faz o transporte dos portões até a instalação, até a residência Onde vai ser instalado esses portões Então Maurício, vou te contar, eu já sofri muito com isso, sabe? Quando eu comecei na Metalúrgica, cara, eu trabalhava com uma carretinha, sabe? E ponhava esses portões na carretinha e era um sufoco A maioria das vezes, saia de madrugada com os portões para não ter perigo do trânsito, né? De enroscar em alguém, mas era sempre com excesso lateral de cargas E era uma aventura, né? Mas o santo do serralheiro é muito forte e graças a Deus nunca tive problema Mas confesso que sempre foi arriscado isso, né? A gente põe as coisas em risco para poder ganhar o dinheiro todo dia aí Mas a gente vai evoluindo e graças a Deus Hoje o nosso sistema é totalmente diferenciado Então, principalmente, a gente fabrica muito portão de elevação Então, esses portões, hoje a gente desmonta Hoje a gente já tem outros meios de transporte, né? Mais apropriado Mas a gente fabrica o portão E a gente testa ele tudo dentro da empresa Estava o equipamento eletrônico E aí, o que a gente faz? A gente desmonta ele A gente desmonta, tira as caixas, tira os pesos, tira as folhas, tira o motor E esse portão vai para a pintura Muitas vezes na pintura eletrostática Então, aí depois que sai da pintura eletrostática Ele volta para a indústria A gente faz a montagem das partes menores Do equipamento eletrônico Dos acessórios ali, das rondanas Que geralmente são de nylon É revestido com nylon Então, aí a gente pega esse portão Sem a caixaria Sem a folha E leva até o cliente Porque é mais fácil para fazer o transporte Ficar mais leve, né? Sem peso Então, você consegue até proteger Melhor ali a questão da pintura Para não estragar, não danificar a pintura Até chegar na residência do cliente E lá na residência Lá no cliente Na hora de fazer a instalação A gente evita ao máximo a solda Então, a gente já prepara ali Os fixadores A parte de baixo A gente parafusa no chão Na lateral também parafusa Para não precisar solda Porque a pintura epóxi É uma pintura muito boa, né? Só que se você soldar Já estraga a solda E aí compromete todo o serviço E aí, já viu, né? Cliente reclamando Não é fácil O cliente paga caro para aquilo Não é caro Então, ele quer um trabalho muito bem feito Um trabalho de excelência Então, a gente tem um certo cuidado com isso Para dar essa garantia A gente dá cinco anos garantindo esses portões Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado com isso Em todos os detalhes A gente cuida detalhe por detalhe Para o cliente ficar satisfeito E te trazer outros clientes, né? Então, um cliente bem atendido Um cliente que gostou do teu trabalho Pode ter certeza que ele vai trazer mais dez clientes para você E chega o ponto Que você vai caprichando tanto nisso Caprichando, caprichando Cuidando, fazendo com amor Que você vai ter tantos clientes Que você não vende se fazer Aí você sai daquela vala comum, sabe? Tem um monte de metalúrgico brigando Por fazer um portão de residência Quando você tem um portão de alto padrão A conversa é outra Aí o cliente vem atrás de você Porque ele sabe que você tem esse diferencial Porque você faz o portão diferenciado, né? Então, são detalhezinhos Que você traz para você Que você tem esse cuidado E você acaba ganhando um cliente Eu tenho clientes de 15 anos atrás, sabe? Que eu fui fazer um concertinho na casa deles Quando eu estava começando A minha empresa, né? Eu trabalho já há 27 anos Já na área Mas eu trabalhei por 12 anos Como funcionário E agora já estou com 15 anos Com a minha própria indústria metalúrgica Então, já tem Eu nunca perco o cliente Não deixo o cliente perder Às vezes acontece uma coisinha ou outra Mas você tem que dar assistência Isso é muito importante Estragou, deu um defeito Pode acontecer Você tem que estar presente Para você resolver E dar a cara tapa para o cliente Isso é muito importante E vai te dar uma história longa De sucesso E vai te dar uma resposta E vai te dar um снова